Pode falar Fernando Bom dia pessoal, bom dia a todos aí Caçadazinha do dia Oito pro dia nove Do mês cinco De dois mil e vinte e um Equipe com cachorro A senha do grupo F dez E G vinte e três G vinte e três, a hora Flávio A hora, deixa eu ver a hora aqui Cinco e quatorze da manhã Cinco e quatorze Fernando Tem que mostrar Cinco e quatorze da manhã Vem, vem, pode Peraí, peraí Que é, meu filho, que você quer ver Peraí, deixa seu pai Onde é que você botou na mente Você segura um bicho desse, meu filho Segura não, sai ali Segura um tato daquele tamanho Deu um monstro Sai ali, ó Segura o cachorro, segura o cachorro Chega, chega, chega